E aí pessoal, como vocês estão? Tudo certo aí? Oi gente, tudo bem? Estamos aqui pesando frango, igual eu falei pra vocês nos vídeos anteriores que a gente ia pesar essa semana Estamos pesando aqui, terminamos de pesar na verdade, a Alice me ajudou, minha companheira Ela ajudou a pesar, a gente já terminou, olha lá os frangos lá, tudo lá atrás Daí a gente não tem como gravar pesando Então pessoal, o que eu estava falando, a gente pesa os frangos aqui com a luz apagada, sabe? Daí não tem como ficar filmando também E deitava só nós dois, né? Tem que pegar o frango, segurar o caderno, a gente vai anotando ali, vai somar depois Depois vai pegando É, daí pro escuro também é ruim, né? Mas pesamos os frangos, graças a Deus Atingiu a meta, que era pra atingir Passou um pouco É, passou até um pouquinho, graças a Deus A gente fez um trabalho bacana essa semana aí Não aconteceu nada de imprevisto, graças a Deus, né? Que na verdade, geralmente quando não bate o peso, que sempre Ou é o frango que veio ruim, geralmente acontece isso Mas na semana passada a gente teve alguns problemas com equipamento aqui, né? Daí isso atrapalha um pouco Mas na semana, graças a Deus, trabalhamos certinho No condicionado de errado E agora vamos correr pra gente bater a meta da semana que vem Que já é praticamente a última semana, né? Hoje já interou 35 dias E vamos agora pra reta final E com graça de Deus E pra dar tudo certo, beleza, gente? E lembrando também vocês aí Quem não for inscrito no canal aí, se inscreva Deixe seu like aí, né? Ajuda a gente a crescer nosso canal E vamos tentar aí Pessoas mais, cada vez mais Gente, se inscrever no nosso canal aí Pra ajudar a gente Em melhorar o canal A gente fica muito agradecido, né, Alice? É Tem que deixar o like Se inscrever no canal pra ajudar a gente, né? É, isso aí, pessoal Dá uma força pra nós aí, beleza? E vamos seguindo, então, a rotina do dia aí Então, pessoal Vamos fazer um remendo aqui no cano da nebulização Ele desemendou ali Fica muita pressão Aí, eu vou passar uma cola ali E deixar Pra ver Pé manjão aí Ele desligado Pra ver se não Não descora mais Vamos ver um reparo ali Fazer uma colinha É ali na rede de bico? É Antes do bico Vou tirar essa corda ali Boa noite Boa noite Tchau 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 Já foi lixado, já é só passar a cola Então pessoal, aqui ó, tava colando bem aqui ó Um pouquinho escuro aqui Olha lá, tem uns biquinhos que sai a nebulização aqui Sai água né, pra nebulizar os frangos Pra refrescar Tem vários pontos aqui Cada 5 metros tem uma linha no meu bem Bem aqui ó Vem na ponta do meu dedo ali, tem um biquinho lá, dá pra ver Aí sempre tem que tá olhando Pra não ter perigo de Derrebentar aqui Derrebenta Daí vira um lamaçal aqui dentro Os frangos tão Tranquilinho Tô querendo dormir, tá na hora de apagar a luz já Aí pessoal, olha os frangos como é que tá Tão bem bonitos os frangos, tão bem parelho Esperamos que dessa vez saia um lote bom Hoje a gente pesou, como eu falei Anteriormente no vídeo É... Deu peso bom, graças a Deus Atingiu o peso né Que hoje o peso tinha que atingir 2,330 kg É o peso de 35 dias hoje E ele... A gente atingiu um peso de 2,335 kg A gente passou 5 gramas a mais Da tabela Deu bom que ele não vinha Hoje já é a quarta semana né Alice Quarta semana que ele se pese com 7 Com 14, 28, 35 Uma vez por semana Hoje foi a quarta pesagem Atingiu o peso, graças a Deus Até então não vinha atingindo Faltava sempre um pouquinho Essa semana engordou bem, graças a Deus Engordou 103 gramas Por dia né Ganhou 103 gramas por dia É um peso excelente Bom demais É isso aí meu povo Então pessoal vamos Abastecir o trator aqui Ver a quantidade de óleo que tem Nossa, o marcador De última geração Estou mais ou menos no meio do tanque aí Mas vamos completar Estou até aqui ó Mas vamos completar Porque se acaba a luz né Não dá É Daí se acaba a luz E não precisa ficar parando Está rosnado de tempo né Não precisa ficar mexendo com o abastecimento aí né Vamos lá Galão cheio né Está cheio 20 litros Cuidado aí Faça um pouquinho Tá fechando o tempo pra lá ó Aqui tá claro Mas pra trás de nós aqui Aí a gente tá um pouco né Pra cá tá formando as nuvens É bom de deixar o tanque cheio né Que o Johnny já usou ele duas vezes já E não abasteceu ainda Vamos ver se precisar A gente torce pra não precisar né Mas se precisar usar Tá abastecido Vamos ver aqui a água dele também A água tem que pôr um pouquinho também É bem sujinha É bem sujinha A água A água aqui ó Bem que põe A água a gente vai abastecer também Completar a água do tanque Do radiador né Então acaba acessinho o trator Vamos ver qual que é a diferença Essa aqui deu Deu aqui pela hora né Ó Bem aqui né A diferença aqui ó Vamos comparar agora Bem 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 retinho aqui ó Ó A diferença tava aqui Agora o óleo tá aqui em cima ó Tava aqui a primeira marcação E depois veio aqui O tanque agora tá quase cheio Eu coloco aqui ó Ó A ponta dele lá embaixo Tá no começo do tanque ó Ó Tá dando bem aqui ó Tá praticamente cheio Vamos ver aqui se eu encher o dedo Aí ó Se eu encher o dedo Vai molhar meu dedo Ó Tô pingando Então Tá feito o abastecimento Sempre tem que estar abastecido A gente sempre tem que ter uma reserva De combustível também É isso aí Bora Finalizando aqui Agora É só acender as luzes né E partir pro turno da noite Então pessoal Terminamos ali o abastecimento do trator Deixamos tudo em ordem ali Olhei a granja mais uma vez Tudo certinho lá Agora vamos pra casa Tomar um banho né E vou ficar a mesma rotina da noite aqui Cada pouquinho dá uma olhada na granja Volta pra casa Olho pra granja Assim né passa a noite Beleza gente O aviar guarda tudo em ordem de novo Tinha só escapado Hoje durante o dia um Uma emenda da nebulização Eu arrumei também Agora ficou Agora tá 100% É isso aí gente Vamos subir pra casa então né Descansar no finalzinho do Inis de noite já na verdade Lembrando vocês aí Quem não for inscrito no nosso canal aí né Se inscreve aí Dê uma força pra nós Curte nossos vídeos Quanto mais curtida Que tiver os vídeos Mais o YouTube vai Entregar nossos vídeos E vai Aí assim vai Crescendo dia a dia né Vocês colaborando aí com a gente E até mais pessoal Obrigadão e um abraço